Olá pessoal, meu nome é Indrigo Logan e hoje na nossa cozinha experimental da Botarga Gold, vou apresentar a vocês um arroz negro com a botarga e camarões. Para começar essa receita, vou adicionar um pouco de azeite, fio de azeite basta, vou entrar com um pouquinho de cebola, colheres, se você entrar com a cebola, use um pouquinho de alho picado, bem picadinho, com uma colher, uma dourada, vamos ligar a nossa coifa aqui. Se estiver quase transparente a nossa cebola, me glaceie, se tiver em casa, um pouquinho de vinho branco, cebola e o alho, se tiver nesse ponto aqui pessoal, ela já dourada, a gente vai entrar, bem glaciada, a gente vai entrar com o arroz negro. Bem interessante o arroz negro com frutos do mar, né? Como a gente vai usar o camarão, nesse caso com camarão fresco, bonito, eu retirei toda a casca, a cabeça, coloquei um pouco de água, uma cenoura, pode usar uma água fresca junto também, e adicionei sal e fiz um fundo para o nosso arroz negro. Mas você pode estar utilizando água também, a diferença é que com o fundo do camarão, como eu vou utilizar o camarão grelhado depois, o arroz vai ficar bem mais saboroso, né? Vou aqui um pouquinho desse caldo para começar o cozimento do nosso arroz negro. Mais ou menos, você coloca de caldo, de dois a três dedos, acima do arroz negro. Se for usar a panela de cerâmica, ela é bem parecida com a panela de inox, então mais ou menos, se tiver na metade desse cozimento do arroz negro, você já pode estar desligando a panela, que ela vai continuar cozinhando sozinha o nosso arroz. Então pessoal, aqui o nosso arroz negro está na metade do cozimento, vou passar ele só para uma outra boca aqui. Preparar o nosso camarão e depois o nosso refogado de tomates, manjericão. Estou usando um camarão pistola, né? Mas você pode usar um camarão rosa, laguna, de sua preferência. O tamanho não importa, né? Vou usar um pouquinho de sal para temperar. Mente um pouco, né? Duas, três pitadinhas. Sal. Pimenta do reino fresca. E aqui mesmo, menstruou o azeite. O camarão. O camarão temperado, a salteza é bem quente ou frigideira, como eu preferir. Vou adicionar aqui. E a gente vai grelhar ele rapidinho. Tomar bastante cuidado, não deixar o camarão por muito tempo na frigideira para ele não ficar duro, né? Ficar bem macio. O nosso camarão grelhando. No final, aqui no nosso arroz, do arroz negro, eu vou adicionar uma colher de manteiga. Por quê? Para dar mais brilho, cremosidade no arroz na finalização. Aqui com o nosso camarão já quase pronto. Vou tirar, reservar ele aqui. Vou adicionar no nosso forno para ele não perder tanto tempo de temperatura. Enquanto isso, eu vou saltear. Um pouco de cebola. Um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o nosso refogado aqui com tomate, agotarga, manjericão, um pouquinho de alho. Vai ficar um prato bem mediterrâneo, né? Uma colher de alho. Interessante de usar mesmo a salteze, é que ela já puxa também nesse refogado o sabor do camarão. Na panela, né? Vou adicionar agora tomate sem pele em cubos pequenos. Um pouquinho de sal. Não muito, porque eu vou usar agotarga. Pimenta fresca. Algumas folhas de manjericão. Uma colherzinha da nossa botarga. Nossa maravilhosa botarga. Uma colher de sobremesa basta. Aqui ele já está no ponto. Tá? Reserva. Mais três minutinhos, está pronto o nosso arroz. E a gente vai para a montagem. Então, pessoal, depois de adicionar aqui a manteiga, deixar o arroz bem brilhoso, vamos para a montagem, né? A montagem eu vou usar aqui um aro, que vai centralizar ele no meio. Bem interessante. Você tem noção do brilho que fica com a manteiga? Dá uma olhada. Muito suculento, muito saboroso, né? Para dar uma diferença de crocância, de textura no nosso prato, eu vou utilizar aqui a nossa botarga granulada. Para intensificar o sabor do mar, né? A nossa famosa trufa do mar, né? Ou caviar brasileiro. Adicionar mais um pouco de arroz, mais uma caminha. Se fosse a montagem de uma lasanha. E vou deixar aqui meio dedo, para a gente finalizar o topo aqui com o nosso refogado do tomate, com o manjericão e a botarga. Também ficou muito suculento com a nossa botarga. Muito gostoso. E é uma mistura realmente sensacional. Uma combinação de sabores, né? Bem bacana. Esse é um prato tipicamente mediterrâneo mesmo, né? Eu vou retirar. E vou usar um dos nossos camarões, né? Esse prato aqui, excelente para duas pessoas. Vou colocar ele ao centro aqui. Não tem problema. E vou dar o toque final com o quê? Nossa querida, famosa botarga inteira, né? Vou ralar ela por cima. Vai dar um contraste de cor bem bacana. E vai acabar, além de aumentando o sabor do mar, vai acabar decorando o nosso prato. Algumas ervas frescas. No caso aqui, eu vou usar salsinha crespa mesmo, mas você pode usar também uma cebolete, manjericão. E você só... Aciona por cima para decorar esse prato. Boa lá! Finalizamos o nosso prato. Bom pessoal, essa foi mais uma receita da nossa cozinha experimental da botarga Gold. Nessa receita eu utilizei a nossa botarga inteira a vácuo, a botarga granulada e nossa botarga em pó. Que você encontra hoje no mercado, nas melhores casas e empóres delicatessen do Brasil. Gostou da receita? Botarga Gold. Utilize os produtos daqui e bon apetite. Até a próxima, pessoal! Gostou da receita?